Música Tanta gente vai andando na procura de uma luz A grande uma esperança se aproxima de Jesus No deserto sente fome e o Senhor tem compaixão Comunica a sua palavra, vai abrindo o coração Dá-lhes vós mesmos de comer Que o milagre vai acontecer Dá-lhes vós mesmos de comer Que o milagre vai acontecer Todo pão é partilhado, passa a ter gosto de amor Tudo fora do lado, gera amor que traz amor Quando o corpo que nós temos se transforma em rolação O milagre vai acontecer Serve a mesa dos irmãos Dá-lhes vós mesmos de comer Que o milagre vai acontecer Dá-lhes vós mesmos de comer Que o milagre vai acontecer Do altar de Eucaristia Que o milagre vai acontecer Que o milagre vai acontecer Dá-lhes vós mesmos de comer Dá-lhes vós mesmos de comer Que o milagre vai acontecer Deus nos fez a sua imagem Que o milagre vai acontecer Que o milagre vai acontecer Que o milagre vai acontecer Dá-lhes vós mesmos de comer Que o milagre vai acontecer Dá-lhes vós mesmos de comer Que o milagre vai acontecer Que o milagre vai acontecer